Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo acerta com Lucas Paquetá e segue em negociação com West Ham para obtenção do reforço. Ingleses oferecem 72 milhões pelo lateral direito Wesley. Excelente notícia no Ninho. Volante Igor Jesus volta a treinar com os companheiros e pode ser relacionado para a partida de amanhã. E adversário do Maracanã pela 15ª rodada, Cuiabá, tem problemas para encarar o Mengão pelo Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se no botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o técnico Tite teve uma excelente notícia no treinamento de hoje no Ninho do Urubu, em Vagem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para definir a equipe que enfrenta o Cuiabá amanhã às 8 da noite no Maracanã pela 15ª rodada do Brasileirão 2024. Líder com folga, o Mengão precisa da vitória para continuar isolado na primeira colocação na tabela de classificação. Já que Palmeiras, Botafogo e Bahia todos têm 27 pontos, 3 a menos que o Mengão, que nada de braçada mesmo com todas as dificuldades e a péssima arbitragem prejudicando o Mengão nesse período, nesse calendário tortuoso durante a Copa América. E o treinador que deve promover o retorno de Pedro ao ataque, apesar da excelente partida do Carlinhos, que deixou, inclusive, o seu gol na goleada por 4 a 2 diante do Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, mas Pedro, que foi poupado por conta de dores, ele que sofreu uma pancada na véspera da partida e por pouco não foi relacionado para a viagem à Minas Gerais, no entanto, ele está muito melhor, evoluiu o seu quadro, não tem inchaço no local da pancada e está à plena disposição do técnico Tite. Outro jogador que também, cuja volta foi muito festejada, foi o Igor Jesus, volante da base rubro-negra, o atleta que vinha sendo aproveitado pelo técnico Tite ao longo da temporada, inclusive, como titular, o jogador sofreu uma grave lesão comprometendo os ligamentos da fíbula. No entanto, apesar de muitos apostarem que ele só voltaria em agosto, ele surpreendeu, já vinha fazendo trabalho de transição ao longo da semana, permaneceu em tratamento intensivo no Rio de Janeiro, enquanto o grupo viajou para a capital mineira e hoje apareceu treinando com os demais companheiros. No entanto, a comissão técnica trata com muita cautela o retorno do atleta aos gramados. Primeiro, porque Eric Pugar retornou da disputa da Copa América com a eliminação da seleção chilena. E ainda tem o Allan, que também pode ser utilizado, além de Léo Ortiz, que foi improvisado como primeiro volante. Ou seja, não há uma urgência, uma necessidade exacerbada em contar com o atleta. Com isso, tudo vai ser decidido em comum acordo com a fisioterapia, a fisiologia e a preparação física, além do departamento médico, para que o atleta não antecipe, de maneira temerosa, o seu retorno. De qualquer forma, existe sim a possibilidade de que ele possa ficar no banco de reservas, até como uma forma de incentivo à sua recuperação, que tem impressionado os médicos rubro-negros. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E do outro lado, o Cuiabá, que vem se preparando, inclusive, já está a caminho do Rio de Janeiro, para a partida de amanhã, tem problemas. O técnico Petit tem três desfalques certos para a partida. Deixa eu olhar a minha colinha aqui, ó. Lateral direito, Highland, volante Felipe Augusto e o atacante André Luiz. Todos desfalques certos pelo terceiro cartão amarelo. Terão que cumprir, portanto, suspensão automática. Os jogadores que foram advertidos na derrota para o Botafogo, por 2x1. Com isso, portanto, não ficam à disposição da comissão técnica. E há ainda duas dúvidas, né? O jogador Matheus Alexandre, que seria uma opção para o Highland, né? Também está machucado, né? Ele saiu machucado na partida diante do Botafogo. De qualquer forma, o atleta vai ser aguardado até o último momento. Até porque, caso contrário, Petit será obrigado a improvisar no setor. Além do jogador Max, né? O atleta que está ainda em fase de transição física para poder ser relacionado. Então, são todos esses problemas do Cuiabá para esse compromisso. Mas, é claro, o Mengão não tem nada com isso. Está se preparando, mas a vitória é fundamental. Independentemente do adversário ganhar em casa e diante da torcida é fundamental. A nação promete comparecer em peso para empurrar o Mengão a mais esses três pontos. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo. Porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa. Pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigada a pagar todo mês. Imagina isso ao longo dos anos ou décadas. Olha quanto você está deixando de economizar. Milhares de pessoas já estão se beneficiando. Então não vá da mole. Entre agora em contato com o Vitor Almeida, representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade dos serviços na sua região e obter um orçamento sem compromisso. Pelo zap no DDD 21 972 996633. Ou pelo comentário fixado aqui no vídeo. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, que recebeu aí uma surpresa, né? Segundo o portal WallSport, o Flamengo recebeu uma proposta de 12 milhões de euros do Bornemouth, da Inglaterra. Algo em torno de 72 milhões de reais para ceder o lateral direito Wesley. O jogador tem sido titular do Flamengo nas últimas oito partidas do Brasileirão. Desde a goleada sobre o Vasco por 6x1 no Maracanã. E vem subindo de produção. Inclusive, eu já venho tentando para o fato de que ele vem se destacando nas partidas. E no meu entendimento foi um dos melhores em campo na goleada sobre o Galo na última quarta-feira. Fato é que o diretor executivo de futebol, Bruno Spindle, que desde de meio desta semana, está em Londres para negociar com o West Ham a liberação de Lucas Paquetá. Aliás, tem novidade, hein? Por isso que eu peço que você acompanhe o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E o Bornemouth entrando, portanto, em contato com o Flamengo para obter informações a respeito do atleta. E segundo o Portal GE, já teria, inclusive, formalizado essa proposta que foi recusada pelo Flamengo. O Flamengo entende que essa proposta não é suficiente. Tudo porque a situação do Wesley é complexa. O jogador que já tem 78 partidas pelo Flamengo na equipe profissional, ele que tem 20 anos de idade, dessas 78 partidas, 52 foram como titular da equipe. Ele que vem se notabilizando com a ausência de Guidiermo Varela, que está a serviço da seleção uruguaia para a disputa da Copa América. Inclusive, estará à disposição do técnico argentino Marcelo Helo Cobielsa para o confronto de amanhã contra a seleção brasileira. É, filhote, tem muita gente aí batendo tamborzinho para a seleção do Brasil, para o Uruguai ser eliminado e os nossos garotos voltarem a ficar à disposição para essa sequência do Brasileirão. Mas fato é que ele se notabilizou. No ano passado, o Barcelona tentou a sua contratação, porém, sem sucesso. Mas qual é a situação do Wesley? O Flamengo é detentor de 70% de seus direitos econômicos. Ou seja, desses 12 milhões de euros, você pode me dizer assim, Pô, 72 milhões de reais, cara. É dinheiro pelo Wesley, né? Tem muita gente aí que pagaria logo o Uber, né? Para ele ir para o aeroporto para embarcar para a Inglaterra. Só que o Flamengo teria direito a 70% desse montante. Ou seja, 8 milhões e 400 mil euros, né? E aí já não começa a ficar tão interessante. Outra coisa, o Flamengo até aceita negociar. O Flamengo não encerrou as negociações, né? O Borleman, inclusive, está insistindo na contratação do jogador. No entanto, o Flamengo entende que esse valor é pouco. E outra coisa, o Flamengo gostaria de permanecer com um percentual do atleta de 10% a 20%. Ou seja, o Flamengo negociaria 50% ou, no máximo, 60% dos 70% que dispõem, portanto, de seus direitos econômicos para poder lucrar em caso de uma transferência futura. Já que ele, se transferindo para a Inglaterra, poderia ganhar visibilidade, se valorizar e, como é jovem, futuramente até ser negociado para um clube de maior prateleira na Inglaterra ou no continente europeu. O Wesley, que faria companhia a outros jogadores, crias do Ninho do Urubu, que atuam no futebol inglês, como é o caso do João Gomes, do Vinicão, né? O Municol. É, rapaz. Vários. Matheus França. É. Várias crias do Mengão brilhando na Europa. Inclusive, Lucas Paquetá, que eu vou falar daqui a pouco. E você? Negociaria o Wesley hoje por esses 12 milhões de euros? Mesmo sabendo que o Flamengo ficaria apenas com 70% desse valor? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu o que eu sei. Esqueceu de se inscrever e de deixar o seu like. Então inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E já estamos no WhatsApp. Você que não recebe notificações do YouTube, ajuda a gente. Dá essa moral, por favor, cara. O YouTube tá jogando conta. Tá que nem os hábitos que entram pra prejudicar o Flamengo. É igual o YouTube aí na internet. Então, dá essa moral. Inscreva-se. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir. E sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros. Lives. Então, dá aquela moral esperta. E o Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, acertou com o Lucas Paquetá, bases salariais, período de contrato, caso venha se transferir. Em definitivo, bonificações por metas alcançadas e luvas. Inclusive, multa recisória. Se for o caso, entre Flamengo e o jogador, já estaria tudo adiantado. O próprio Lucas Paquetá teria confidenciado a seus companheiros de seleção brasileira, ele que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa América e amanhã estará em campo diante do Uruguai, que sim, já estava conversando com o Mengão. Que ofereceu um contrato de empréstimo ao West Ham, da Inglaterra, com a justificativa, o argumento, de que ele que está sendo investigado pela Federação Inglesa por forçar cartões amarelos para beneficiar apostas em sites do gênero, ele sairia do foco, vindo atuar no Rio de Janeiro, atuar no futebol brasileiro. No entanto, o próprio West Ham, na primeira reunião que aconteceu com o dirigente na capital inglesa, já deixou bem claro que não aceita negociação por empréstimo. Somente, em definitivo, Flamengo insiste na negociação e alega que pode acontecer, por exemplo, a mesma coisa na negociação do Marcos Paulo com Alásio. Um empréstimo com obrigação de compra, com cláusulas pré-estabelecidas neste contrato de empréstimo, inclusive, um valor já previamente definido. O Flamengo está disposto a desembolsar a bagatela de 25 milhões de euros, isso mesmo, 150 milhões de reais, que logicamente estariam atrelados a metas que seriam obtidas de maneira individual ou coletiva, como, por exemplo, a conquista de grandes títulos, como a Copa do Brasil e a Libertadores da América, que pagam fortunas. A Libertadores, por exemplo, se eu não me engano, vai pagar 16 milhões de dólares ao seu vencedor só pra final, fora o que for acumulado ao longo da competição. Negócio de 16 milhões de dólares, aí o dólar batendo quase a casa dos 6 reais, é, filhão, é dinheiro, hein? Pode botar aí mais de 90 milhões de reais, né? E também tem a Copa do Brasil, que pode dar outros 90 milhões de reais para o seu campeão. E o Flamengo está rigorosamente nas duas competições. Se, por exemplo, conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, né? O Flamengo já tem dinheiro suficiente pra bancar a aquisição dos direitos econômicos de Lucas Paquetá. E outra, o Flamengo também quer se preservar nesse contrato, né? Por exemplo, em caso de uma possível condenação. Se ele for condenado, suspenso ou até mesmo banido do esporte, né? O Flamengo quer incluir uma cláusula de que o clube esteja desobrigado de adquirir o atleta em definitivo. As negociações seguem as tratativas. Vão continuar na Europa e não está descartado que possa haver ainda muito difícil, né? Muita gente, ah, acertou, então quando é que ele chega para ir para o aeroporto? Calma, gente. Acertar com o jogador é uma coisa. Não quer dizer que ele já esteja contratado. Já expliquei isso diversas vezes e estou explicando novamente. O Flamengo acertou com o jogador. Falta acertar com o clube, com o West Ham. Que, repito, fez um investimento alto. 60 milhões de euros para tirá-lo do Lyon, da França. E quer, pelo menos, uma parte dessa compensação financeira para poder liberar o atleta em definitivo. E você, o que acha? O Flamengo terá sucesso nesta negociação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões. Movendo multidões. Este é o Mengão.